No vídeo de hoje, vocês nos sugeriram jogar um mod de Minecraft chamado The Boiled One. Eu não sabia o que era, então resolvi pesquisar. É claro que meus inscritos não iam recomendar um jogo feliz pra jogar, né rapaziada? É jogo de terror! Eu vou tentar descobrir o que é essa criatura misteriosa com a cabeça vermelha que anda atormentando os players de Minecraft. Ai! O bicho que é? Que isso? Ai! Ele aqui, ele aqui! Estamos aqui no Minecraft depois de diversos anos de eu sem jogar. O nome do mundo vai ser o mundo, do ET, Bilu e o Boiled One, que é a criatura bizarra que vai aparecer no episódio de hoje. Na verdade, eu espero do fundo do meu coração que ele não apareça. Fala, galerinha! Beleza! Pedro Gantli na área. Ah não, não estamos em 2015, né? Não é pra começar a introdução dessa maneira. Enfim, rapaziada, estamos no Minecraft. Eu estou com o mod do The Boiled One, aquela criatura preta completamente bizarra que eu não faço a menor ideia porque eu não vi até o exato momento. E vamos começar um novo mundo no Minecraft em que eu espero que nada dê errado. Que isso, cara? Agora eu consigo ver meu próprio corpo no Minecraft, as coisas mudaram, eu consigo ver meu braço e tem coisas bizarras já no meu mundo. Por que que tem quase um portal do Nether? Logo de começo de gameplay tem até um baú. Que isso, cara? Mas por que que tem um monte de Silex e tem até uma maçã dourada? Caraca, eu comecei mó bem o vídeo de hoje, rapaziada. Eu não estava esperando de conseguir um item tão bom aqui. Ai! Estou tomando fogo. Ai, tá. Estou tomando dano é por causa desse bagulho aqui que eu não lembro. Não tinha na minha época. Galera, a última vez que eu joguei em Minecraft foi em torno de 2017, 2016. Pra você que não sabe, eu jogo Minecraft desde 2012, 2011. O primeiro jogo que eu gravei em vídeo foi Minecraft, assim como diversos outros youtubers. Enfim, a primeira coisa que você tem que fazer no Minecraft, como vocês todos já sabem, é coletar madeira. É um negócio extremamente importante e você precisa coletar madeira pra você conseguir as outras ferramentas. O dia tá contente. Eu tô feliz. Caraca, mas eu demoro 15 dias pra destruir a árvore e vai pra... Oh! Árvore caiu! Pedro Gantley, meu Deus do céu! Cara, coletei oito madeiras ao mesmo tempo. Meu Deus, esse mod aqui tá maravilhoso. Tem até arara nisso daqui. Me dá uma... Me dá uma... Me dá um abraço. Tem um ETB Lú, será, nesse... Oh, rapaziada! Vamos buscar conhecimento! De qualquer forma, isso não importa mais. E agora que eu coletei as oito madeiras que eu precisava, eu vou fazer uma crafting table assim. Caraca, cara, galera, eu tô jogando Minecraft em 2024 e eu não consigo nem acreditar nisso daqui. De qualquer forma, não importa, porque a primeira coisa que a gente precisa fazer no Minecraft é fazer uma picareta. E com a picareta, a gente vai conseguir minerar alguns minérios. Bom, até o exato momento não tem nada de estranho. Tem uns morcegos andando, tem um corvo ali, né? Não é um morcego, eu diria. As coisas estão tudo bem, não tem nada pra dar errado. Eu acho que é só mais um mundo normal do Minecraft, tá todo mundo contente. Eu vou minerar aqui as minhas pedras. E eu fiz uma conquista, a idade da pedra, vambora! Pronto, já minerei ali as quatro pedras que eu precisava. Agora é meta da gente voltar ali em cima e fazer a nossa tão sonhada picareta de pedra. Pô, sempre sonhei, galera. O que eu mais queria nesse mundo era uma picareta de pedra. Preda, pedra. Tudo bem, é o que acontece. Não, Pedro, você tá fazendo uma chata, você esqueceu como que joga Minecraft, meu irmão. Pronto, picareta de pedra. Agora tá tudo bem, eu acho que as coisas estão andando legal. Cara, os passarinhos, eles estão cantando alto, né? Não tá um negócio muito bacana. Quero fazer mais dois gravetos aqui. Eu quero fazer um machado, que eu acho que a gente vai conseguir destruir as árvores um pouquinho mais rápido. E agora vamos pegar a crafting table de volta. Beleza, tá, galera? Então, a gente já fez o básico do jogo. Agora vamos ver o cu mais rápido que eu derrubo as árvores. Aê, meu parceiro, olha isso daqui, cara. Que coisa maravilhosa, meu Deus. E deu muito, muita madeira pro Pedro Gantler. Eu gosto de madeira, rapaziada. Quanto mais madeira, mais eu gosto. O que é isso daqui? Alô? Eu matei um passarinho, eu só queria fazer carinho nele. Não é minha culpa, cara. Que isso? Tem canguru, velho. Fala, rapaziada. Vocês viram o Etebilu por aí? Você viu o Etebilu por aí, mano? Sai daqui. Você viu o Ete... Eles não falam comigo? Você tá de saca? Ai, ai, ele me atega. Eu pensei que ele era passivo. Eu pensei que ele era passivo. Toma na cabeça. Galera, eu não vou morrer. Nossa, gente, eu quase morri. Ai, ai. Meu coração tá batendo. Meu coração tá batendo. Gente, tem sangue na minha tela agora. Vocês estão vendo isso daqui? E eu até consegui carne de canguru. Se eu precisar de uma carne de canguru, eu acho que vai ser de extrema importância. Beleza. As coisas estão dando tudo certo. É claro que a gente tá de dia ainda. Então, assim, Pedro Gantley, não comemora muito que as coisas têm de dar ruim. E, gente, olha o tamanho dessa árvore aqui, cara. Se eu derrubar essa árvore, eu vou conseguir muita madeira. Aê, rapaziada. Comemora, brasileirinho. Meu Deus. Meu Deus. Eu peguei muita madeira. Eu peguei 26 madeiras de uma só vez. Caraca, cara. Eu consegui muita coisa interessante aqui. Bom, enfim. Pedro Gantley, não é motivo de comemorar. Até porque a gente tá de dia. Tá de dia, Pedro Gantley. Então, tipo assim, é óbvio que as coisas não vão acontecer de dia. Aproveita, coleta recursos e fica forte. Porque se aparecer algum monstro, você vai conseguir derrotar depois. Gente, vocês estão escutando um chiado? Eu não sei se vocês escutaram, mas eu tava escutando um chiado. Tipo assim, a música abaixou e eu comecei a escutar um chiado. Eu não sei exatamente o que é. Eu não sei se é a criatura. Mas eu não gostei muito, não. Não achei muito bacana. Achei desnecessário. Tem uma caverna aqui, cara. A gente pode explorar essa caverna. Acho que é uma boa ideia que eu não tô gostando muito de ver meu corpo. Tá me atrapalhando um pouco, sinceramente. Gente, calma aí, velho. Eu tenho uma caverna muito da hora aqui, meu irmão. Vamos explorar. É, versão só. E é conteúdo, rapaziada. Meu Deus. Ai, meu Deus. Gente, tá tudo escuro. Por que que tá tudo escuro? Gente, tem muitos zumbis vindo me atacar. Pelo amor de Deus, corre, Pedro Gantley. Gente, essa caverna é muito escura. Precisava, pelo menos, de uma tocha antes, né, Pedro Gantley? Eu vou matar um zumbi com a picareta. Não é a melhor ferramenta pra você matar um zumbi? Que isso? Mano, não tá muito bacana essa caverna. Tem creeper. Sai, galera. Pelo amor de Deus. Tem muito bicho aqui. Ai, ele explodiu. Ai, Deus. Ai, meus ouvidos. Nossa, rapaziada. Meus ouvidos pararam de funcionar nesse exato momento. Tem muito bicho correndo atrás de mim, Pedro Gantley. Pelo amor de Deus, só sobrevive. Não tem carvão, não tem um tocha. Tá tudo muito escuro, Pedro. Pelo amor de Deus, corre. Enquanto isso, eu vou voltar um pouco pra cima. Porque eu quero descobrir um pouco mais do mundo enquanto tá de dia. Depois eu volto pra caverna quando eu estiver durante a noite, que eu acho que vai ser um pouquinho mais seguro. Assim, um pouco mais seguro é levemente complicado. O Iago vai botar aí o que acabou de acontecer na caverna, né? Não um negócio muito interessante. Vou comer uma carne de canguru cru, que é o que tem nesse exato momento, rapaziada. Enfim, a gente come o que tem na frente, entendeu? Calma aí, eu achei algum negócio aqui. 400 blocos. Isso pode ser um sinal. Eu descobri alguma coisa. Há 400 blocos pra cá ou 400 blocos pra cá. Cara, eu vou pra cá, porque eu acho que é mais seguro. Muito da hora. Cara, é carvão ali. Ai, gente, achei carvão. Tô precisando de iluminação. Calma, calma. Palsinha rápida só pra farmar esse carvão. Armei o carvão, galera. Voltamos à estaca normal. Vamos seguir 400 blocos aqui pra ver se eu encontro alguma coisa. Eu tô com medo de andar demais e acabar não encontrando nada no final das contas. Ai, vaquinha. Rapaziada, eu amo vocês. Eu te amo, vaquinha. Mas eu vou ter que fazer alguma coisa com a tua faixa. Desculpa, vaquinha. Pelo amor de Deus, eu tenho que te agredir. Eu tô com fome, pelo amor de Deus. Rapaziada, não é nada contra você. Eu só tô com fome. Eu só tô com fome. Ai, errei. Ai, errei. Tá muito difícil. Amigão, mas por gentileza, agradeço, velho. Sério, você vai contribuir muito com a minha vida. Eu tô precisando sobreviver. Eu sei que assim... Ai, gente, eu matei muitas vaquinhas, cara. Eu não queria descer gente pra ela. Tá ficando de noite. E pra 400 metros eu tô andando aqui os docks. Tem alguma coisa pra esse lado. Tem alguma coisa pra esse lado que não tá muito bacana. De qualquer forma... Ah, é só um zumbi. É, zumbi eu não preciso me preocupar muito. Oi, ovelhinhas. Vocês estão seguras aí? Eu tô de boa. Sinto que a gente tá bem de boa até o exato momento. Bom, se a recompensa era uma vila, não é nada mal, né? Porque até aqui na vila, pelo menos, eu tenho abrigo agora. Eu não preciso construir uma casa. Eu só queria saber onde que estão os villagers. Encontrei um baú. Só tem papel. Não tem mais nada de interessante. Desnecessário, galera. Só tem papel, por favor. Alguma coisa melhor. Legal. Maçã, porque eu preciso me alimentar. E um monte de semente de tomate. Vocês estão de sacanagem. Ô, amigão, acorda aí. Pelo amor de Deus. É o dia de trabalhar. Vamos trabalhar. Você tá maluco? Você tá maluco? Você tá dormindo? Você tá maluco? Vai trabalhar. Vai trabalhar. Você também, zumbi? Sai daqui, pelo amor de Deus. Nossa, eu tô me sentindo mal. Eu fiz o cara acordar sem querer, velho. Galera, não foi minha intenção. Desculpa, velho. Foi sem querer. Prometo. E agora vocês podem reparar ali. Ai, tem um golem aqui. Ele vai me proteger contra o zumbi. Obrigado, amigão. Tá muito simpático. Ai, susto. Sei que era um creeper, galera. Fez barulho de creeper. Vamos trabalhar, meu parceiro. Você tá de sacanagem. Pelo amor de Deus. Você tá achando que dinheiro nasce em árvore? Vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. Galera, não sei se vocês conseguem ver, mas tem alguma coisa ali na frente. E eu preciso descobrir o que é. Eu me defenderai. Gente. Gente, vocês estão escutando? Mano, tem alguém cochichando. Gente. Meu Deus. Tem alguém cochichando. Só que eu não vejo ninguém. Eu não sei se a gente tá seguro. Gente, não gostei. Não tá bacana, mano. Arrepiei, é sério, velho. Eu não gostei disso daqui. Caraca, que desnecessário. Cara, eu só sei que eu escutei bem... Tipo assim, é alguma coisa cochichando bem baixinho. Eu não consigo entender direito o que ele tava tentando... Cara, isso daqui é só, na verdade, uma árvore. Eu pensei que era alguma coisa especial. Meu Deus! É o bicho! É o bicho! É ele ali! Rapaziada, vamos construir uma casa. Fala, pessoal. Vamos... Não, eu não vou correr desse bicho. Eu não vou correr desse... Não! Sai daqui, aranha! Sai daqui, aranha! Sai daqui, aranha! Ai, eu abri meu imitado sem querer! Eu não vou morrer. Eu não vou morrer, professor Aranha. Eu não vou morrer, professor Aranha. Sato de sacanagem. Sato de sacanagem. Gente! Ai, meu Deus do céu. Calma, velho. Eu tô arrepiado. Não tem graça. Tem um bicho extremamente estranho ali na água. Não faço a menor ideia. Tem uma raposa aqui. Você pode me ajudar, por gentileza, amigo? Tem bicho correndo. Ai, meu Deus! Olha ele... Eu vou correr. Eu vou correr. Eu não vou olhar pra trás. Eu não vou olhar pra trás. Corre! Corre, Pedro Gantley. Corre, Pedro Gantley. Tem muito bicho atrás de você. Eu devia ter feito uma casa! Eu devia ter feito uma casa! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Corre! Cara, Pedro Gantley, o que você tá fazendo da tua vida, irmão? Por que você não fez uma casa antes? Galera, eu me enfei aí no meio do buraco. Tá tudo escuro, eu sei. Mas assim... Me enfei no meio do buraco. Eu tenho tocha. Calma. Vai ficar tudo bem, Pedro Gantley. Calma. A gente não morreu. Estamos vivos. Ai, meu Deus! Como que eu tô vivo? Eu não sei, rapaziada. Pelo amor de Deus. Não me pergunta. Eu não vou saber te responder. Precisava ter feito uma espada, Pedro Gantley. Você vai sair na noite e você não tem nem espada, cara. Pronto, galera. Agora eu acho que eu sou um guerreiro preparado, até porque eu tenho espada. Tiago, vamos encontrar ele de novo, mano. Tem que trazer o conteúdo pra rapaziada. A rapaziada gosta de medo. Começou de novo o ruído. Conseguem escutar, galera? De novo o ruído. Tem um estouro aqui. Sei lá que animal é esse. Graças a Deus, tá começando a ficar de dia. Bom, eu tenho mais quatro carnes, então eu consigo correr bastante. Gente, o que é isso, mano? Parece um hand spinner. O bagulho tá girando igual. Louco, meu irmão. Ai, eu fui pegado. Eu tava vendo o bicho girar igual um hand spinner. Era uma armadilha pro creeper explodir em mim. Graças a Deus, eu não morri. Estou bem forte. Fala, meu irmão. Isso, então bate... O Iron Collin me matou. O que é isso? Do nada. Eu nem fiz nada pra ele. Onde que tá minha base, velho? Perdi. Caraca, cara. Não pode ficar parado um segundo que veio um creeper me explodir. Pelo amor de Deus, eu só tomei um susto. Eu quase morri. Vocês estão malucos, cara? Pelo amor de Deus. Não vai ser isso com o Pedro Gankley, não. Ah, gente, sério. Não dá, cara. É muito creeper vindo me explodir. Tá começando a ficar de noite de novo. Eu tava aqui na minha caverna, né? Eu tô tentando farmar alguns itens melhores. Só que eu tô sem comida. Eu vou ter que sair agora de noite pra caçar comida, gente. Porque eu não tenho comida. Olha quanto de coração que eu tô. Questão de sacas. Tem um Enderman aqui, que não é muito bacana. Tem uns elefantes aqui. Caraca, é elefante isso daqui? Eu não sabia que era elefante. Tem um mini zumbizinho que ia me atacar. Você tá de sacas, né, irmão? Pelo amor de Deus. Sai daqui. Cara, tem duas crianças querendo me atacar. Para, pelo amor de Deus. Uma tá bom já, né, pessoal? Não precisa de duas. Caraca, esse zumbizinho é muito forte. Não morre. Gente, por favor, me ajuda, velho. Tem duas crianças. Aí, pronto. Consegui. Beleza. Rapaziada, esses elefantes, eles são amigáveis? Eles são muito amigáveis, não, na verdade. Mas, de qualquer forma, eu não vou ficar muito perto deles. Porque, assim, eu não quero pagar pra ver se eles são amigáveis ou não. De qualquer forma, eu preciso de vaca. Tá? Eu preciso de vaca. Vaca! Tem alguém aí, por gentileza? Ou eu quero caçar também essa lenda noturna que tá todo mundo falando, que é extremamente assustadora. Cadê ela? Ai, achei vaca, galera. Mas tem um zumbi aqui, velho. E eu tenho três corações. Mas, calma, vai dar tudo certo. Mato zumbi. Mato zumbi. Tem outro vindo. Não, pelo amor de Deus. Eu só quero comer a vaca, por favor, velho. Não suma, vaca. Preciso de você, vaca. É sério. Não é. É pro meu bem. Eu prometo. Pronto, galera. Estou alimentado. Eu tenho dois bifezinhos, se eu quiser. Agora, a gente vai sair pra caçar esse bicho que tá todo mundo falando. É uma lenda urbana. Será que ele realmente existe? Bom, ninguém sabe de fato, né? Toma na cabeça, aquele pão. Você fica esperto! Calma aí. Não era pra explodir também, né? Bom, tem um Enderman ali. Ele não é exatamente o Enderman. Ele parece com o Enderman, só que ele parece que é um pouquinho maior do que o próprio Enderman. De qualquer forma, eu acho que eu vou pra mesma localidade que eu encontrei ele da última vez. Eu acho que é bacana. Talvez eu encontre ele lá. Eu não sei. Vá cá! Preciso de você, mano. Por favor. Sorry. Desculpa, mano. Eu preciso de carne. Não sei por que estou aí a hablar em inglês, mano. Inglês não, em espanhol. Cara, vejo outro negócio ali, mas eu acho que é outro Enderman. Não é nada desse bicho novo. Cara, quando eu chego perto do Enderman, vocês repararam que minha câmera fica toda estranha? Para de me atirar, ô esqueleto! Pelo amor de Deus, cara! O esqueleto é chato, hein? Eu acho que na vila ele não estaria. Sabe por quê? Porque na vila a gente tem aqui diversos moradores, né? Ele não ia vir assustar os moradores, eu acho. Cara, você tá pedindo, né? Você tá pedindo, né? Pelo amor de Deus, ainda vai entrar aqui achando que você vai se esconder, meu parceiro. Você tá de saca! Cara, ele é muito chato! Gente, eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer, é sério. Por favor, por favor. Cara, que ele vai entrar na água para matar? Meu Deus, cara! Os bichos dão uma vida para te eliminar. Falta de empatia com o ser humano. Vocês estão malucos? Cara, pelo amor de Deus! Ele tá por perto. Ele tá por perto. O barulho é esse? Meu Deus! Meu Deus, gente! Que isso, cara? Abre alguma coisa no meu inventário. Gente, olha ele aqui! Olha ele! Meu Deus, vamos olhar para a carinha dele. Fala, irmão. Tô gravando conteúdo aqui para o canal. Pega o celular. Pega o celular, Pedro e Wesley. Meu Deus, eu vou morrer! Olha ele, olha ele, olha ele! Eu só queria ser amiguinho dele, velho. Então, eu estou aqui, galera. Eu tô em uma outra run, tá? Aquele mundo eu deixei de lado por causa que tava muito difícil. Tinha muito monstro. Criei um novozinho. Pega a casa que eu fiz, meu parceiro. Obviamente que não tá a melhor coisa do mundo. Eu preciso arrumar muita coisinha ainda. Eu preciso até fazer um baú aqui. Eu esqueci de fazer, né, rapaziada? Pelo amor de Deus. Mas, de qualquer forma, gente, é importante mencionar que tá ficando de noite. A gente vai em caça desse bicho, conseguir até um arco no meio dessa brincadeira pra gente fazer as coisas ficarem ainda melhores. Tá? Mas tá começando a anoitecer e, como a gente sabe, tem uma vila pra lá. Olha que interessante. Fala, besourão. Como que você tá, meu parceiro? Enfim, tem uma vila pra lá. Então, a gente sabe que, mais ou menos, se eu for pra lá, eu tô seguro. Eu fiz uma casa meio que, tipo, no meio do nada. Eu coloquei bastante janela pra gente conseguir enxergar o monstro, né? De uma maneira boa. Eu não sei se ele entra dentro da minha casa, sendo bem sincero com vocês. Eu tô até com um pouco de receio. Eu não sei se eu saio pra procurar ele. Bom, eu tô com uma armadura de ferro, então eu acho que eu tô levemente seguro. Eu vou sair pra andar no mundo e, tipo assim, eu não sei. Meu Deus, tem um monte de creeper. Caraca, o que é isso, cara? Tem quatro creepers na frente da minha casa. Eles querem explodir minha casa. Tem esqueleto ali. Meu Deus do céu, tá? Pelo menos eu tô bonado dessa vez. Gente, eu não sei se é melhor eu ficar dentro de casa, esperar ele aparecer e eu ficar olhando pela janela, o que não é um negócio muito agradável. Ou se eu saio lá fora e desvendo esse mundo à noite. Só que o problema é que vocês viram. Olha a quantidade de esqueleto que tem nesse mundo, cara. A quantidade de creeper que tem ali. Pô, rapaziada, pelo amor de Deus. Mas também podia dar uma segurada na quantidade de mobs aí, né? Tem muito mob, cara. Cara, de qualquer forma eu vou sair pra explorar, tá ligado? Tipo, cara, eu não tenho medo de ser feliz. Eu não tenho medo de ser feliz. Eu vou aqui um pouco por baixo. Aqui eu acredito que seria um pouco melhor, sabe? Cara, eu queria entender o que aconteceu aqui ao carregar a chug. Tem um monte de terra voando. Tem um lugar aqui, boa, esquisito, meu irmão. Ai, vaquinha, vaquinha. Preciso de comida, galera. Me desculpa. Me desculpa, preciso de vaca. Me dá vaca, por favor. Todo respeito. Vaca, vaca, vaca. Ai! Ai! O bicho que é? Que isso? Mas eu nem vi ele. Iago, eu perdi todos os meus itens. Não! Meu Deus, eu nasci muito longe. Cara, eu nem vi esse monstro. Ele nem fez barulho. Eu nem sabia que ele tava ali. Eu só tava matando umas vaquinhas que eu tava precisando de comida. Cês tão de sacanagem. Eu vou ter que ir até meu corpo. Gente, eu tô muito perto do meu corpo. Eu não sei se vocês repararam, mas esse monstro ali não dá nem chance pra você viver, cara. Tipo, ele pegou em você. Cara, começou a chover do nada. Ai, tem creeper. Ele vai explodir. Ai! Ai, doeu meu ouvido. Caraca, tem muito bicho me seguindo. Eu só queria pegar meus itens, rapaziada. Não tem problema. Eu tenho uma espada de ferro. Toma na cabeça. Toma na cabeça. Pelo amor de Deus, você tá maluco. Ai, ai. Gente, tem muito monstro aqui, cara. E tá chovendo ainda pra piorar a situação. Maquinha, preciso de você. Preciso de comida. Com todo respeito, todo mundo. Meu Deus, ela não me dropou nada de carne. É sério, vaca. Você tá tão mal assim? Gente, por que que tá chovendo em só uma parte do mapa? Eu queria entender isso. Ai, eu vou morrer de novo. Gente, tá fazendo barulho. O monstro tá fazendo barulho. Tô morrendo. O rinoceronte, é sério. Vocês conseguem escutar? Chuva de fundo. E ele murmurando. Será que eu não consigo conversar com ele? Tem um diálogo? Perguntar sobre o E.T. Bilu, se ele sabe da existência dele. Meu Deus, gente. Tem um Enderman bravo comigo. Ele não tem olho. Ele não tem olho. Calma aí, cara. Matei, 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 matei. Meu Deus, eu matei o primo do Boiled One. Ele com certeza vai ficar extremamente enfurecido comigo. Vocês viram? Ele não tem olho. E quando ele se aproxima de mim, ele meio que tipo... Começa meio que aquele sinal de rádio, sabe? Sem sinal. É bem estranho, galera. Bom, mas enfim. Eu tô dando uma procurada aqui pra ver se encontrou ele. Aqui tá chovendo. Aqui não tá. Eu sei que é muito estranho isso. Eu também concordo com você. Precisava ter farmado antes. Eu não farmei. Eu sei. Eu tô errado. Desculpa. Agora tem um Creeper. Tem um Creeper, meu Deus. Ele vai explodir. Ó, velho. Ele explodiu minha casa, cara. Tá de sacas, né, Creeper? Poxa, cara. Ai! Ele aqui, ele aqui. Calma, calma, calma. Não morri. Eu não morri, eu não morri. Eu tô, tipo, meio que anestesiado. Mas eu não morri. Eu tô bem. Vocês viram ele, rapaziada? Ele tava na frente da minha casa, cara. E aparece do nada. Gente, eu não tenho absolutamente nada pra comer, mas eu tenho uma Enderpull. Isso pode ser extremamente útil. Ai, cara, eu vou ter que comer. Eu não sei. Eu não sei o que como, cara. Eu não tenho nada pra comer. Eu não morro, né, comendo isso. Tá menos mal. Bom, galera. Nessa altura do campeonato, eu vou sobrevivendo, mas não por muito. A gente conseguiu encontrar ele algumas vezes. Não sei se dá pra gente derrotar. Se vocês quiserem que eu derrote ele, tente derrotar, né? Talvez num próximo episódio, se eu tiver um pouco mais de oportunidade, eu vou ter que bolar uma estratégia, porque ele parece com um músculo que aparece do nada. Ele te mata e ele corre muito. E, tipo, ele só aparece depois. De qualquer forma, deixa o like no vídeo e vamos bater mil likes pra eu trazer uma parte 2 pra isso daqui, beleza? Valeu.